Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward no desafio do Gelo Marinho 2.0, temos uma quantidade razoável aí de aço agora, que dá para pelo menos construir alguma coisinha, mas eu queria antes dar só uma verificada numa coisa aqui. O Fábio, deixa eu ver o social dele aqui. Ah, o Fábio é casado, o Fábio é casado. Tá, mas ele é amigo da Ana, acho que por ele ser casado, se eu tentar um romance, 9.8%. Se eu deixar subir a amizade dos dois, eu acho que eu aumento essa chance de um romance. É porque se eu tentar com 9.8 e der ruim, já era, né? A Ana, acho que ela não... É, é zero a chance de romance com o Fábio. Fábio é feio, né? Deixa eu ver aqui. É feio. O Fábio é feio. Beleza, menos um. É, mas a Ana é amiga dele, então se a gente deixar subir essa chance aí, eu acho que dá bom. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Essa área aqui de corpos, eu já não preciso mais. Então eu vou copiar as configurações dela e vou colar aqui e vou remover essa área. Excluir. Que eu vou transformar isso aqui no meu... Eu preciso de mais aquecedores, né? pra aumentar essa área minha aqui. Muito grande, talvez. Ah! Eu quero aumentar essa área aqui, então, ó. Aumentar aqui, ó. Construir cópia. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Eu tenho 117. Na verdade, 105 aqui, né? E esse aqui eu tenho que mudar de lugar, ó. Reinstalar isso aqui aqui, ó. Certo? Vai lá ajudar, Fábio. Deixa eu proibir... Não, deixa eles pesquisando. Não tem problema, não. Ele tá ajudando aqui. Vai fechar essa área. Eu vou expandir. Esse cara aqui eu não posso trocar de lugar, infelizmente, né? Só destruindo. E a gente deixa os dois ir convivendo aí. Quando a amizade dele chegar em 100, aí eu tento de novo. Eu tento um relacionamento entre os dois. Por quê? Porque vocês estão ligados, né? Na guerra, urubu vira frango, né? Já diz o velho ditado. Ih, caramba. Aqui era pra ser uma porta. Tem que trocar a porta pra cá, então. Vai ter que ser de plasteaço. Não tem jeito. Aí, boa. Fechando ali, faz o telhado. Zumbi do psíquico acabou. Muito bom. Guardo as coisas, porque eu preciso expandir essa área aqui, ó. A minha antena, ela pega toda essa área aqui, ó. E eu tenho que... É... Fundir armas... Biocodificadas, né? São duas que eu tenho. Deixa eu ver se tá certo. Ele não pode fazer smelte. Aqui, ó. Prioriza pra já... Não, essa não. Ô, Zé, por que você pegou essa arma aí? Ah, então foi isso que eu fiz da outra vez. É pra tirar aqui, ó. Nossa. Pera aí. Tira essa receita aqui. Aí, receita de fundir armas. Armas não biocodificadas, sai fora. Vamos ver agora. Ana, vamos ver agora. Agora sim, ó. Ai. Era arma lança-granada? Ô, Ana. Aí, sacanagem. Que arma que ele tá tentando? É, metralhadora leve, pô. Por que que tá? Ai, vento de... Pô, que sacanagem. Dois hits seguidos no mesmo lugar? Pô, fui trollado hard aqui agora pelo... Pelo range, hein? Machucou muito, Ana? Queimadura, queimadura. Queimadura tem que tomar cuidado que vira infecção, né? Vira infecção fácil. Vamos ver. Tá reparando. Se der outros hits aqui, eu vou ficar pistola, hein? O Fábio, deixa eu ver como é que tá aqui o... Trabalho dele. Ele é bom em mineração, né? Caça, ele é bom também. Vou colocar pelo menos aqui, ó. Quatro aqui. Pra ele fazer. Não me importo muito não de... Aí, pronto. Pacote de genes, infelizmente, vai ser muito ruim de aplicar ele agora, né? Deixa eu ver se já subiu um pouco a amizade dos dois. Outros hits? Não é possível. O que que tá acontecendo? Ah, ficou sem telhado, pô. Porra, prioriza aqui, fia. Prioriza aqui. Constrói o telhado. Constrói o telhado. Aí, pronto. Certo. Vamos ver como é que ficou a saúde dela. Tá. Ela se tratou. Ela se tratou até que bem. Né? Qualidade 16%. Foi muito bem. Ótimo. Ei, ei. Faz o telhado. Isso. Boa. E aí, com o telhado aqui, agora eu posso remover... Essas paredes aqui, ó. Pode desconstruir tudo isso aqui. Desconstrói, desconstrói. 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 Ah, mais uma colheita. Muito bom. Eu quero fazer o esqueminha aqui da pasta de nutriente. Mas o ideal seria que eu tivesse mais um funil. Mas como eu tenho dois ali de... Deixa eles pegarem a pasta de nutriente que eu já mostro pra vocês como é que funciona. Tem uma salvação de Gamble. Gopalo, alto arco estelar do Império de Deus, diz que seu amigo ferido enquanto viajar. Vítima é Gamble. Uma criança de 13 anos de idade. Gopalo não tem ninguém para resgatar Gamble. Mas diz que se você conseguir chegar onde Gamble está e conseguir salvar ela, ela vai se juntar a você. Não, né? Aquele abraço pra você. Vou jogar fora essas missões tudo aqui. Pronto. Aí, boa. Certo? Aí, fundiu, né? Arma biocodificada. Aí, agora eu estou com 240. Tá. Aí tem que expandir isso aqui agora. Certo? Ganho toda essa área aqui. Eu posso mudar esse cabra aqui de lugar? Agora ele vem pra cá, no meião. Aí, toda essa área aqui agora é a área de troca. A Ana, como é que está se curando, Ana? Tá bom. Tá bom. Deu certo. Deu bom. Vamos ver como é que está aqui o Fabio e a Ana. Social deles. Aumentou pra 68 e 46. Tá subindo. Vamos ver. Acho que aumentou. Ó, 13%. Tô de olho, hein, Ana? Se prepara que o Fabio tá chegando. Na guerra, o urubu vira frango. Ele é feio, né? Feião. Produção de despertar. Ok. Então, se eu tô pretendendo expandir, eu preciso de calor, né? Se eu quero expandir pra cá. Eu acho que eu enterrei coisa errada aqui, né? Tem o que enterrado? Ah, tem um terceirão enterrado aqui, ó. Pode tirar. Aqui, filhote de lobo. Pode tirar. Só o Carlos Eduardo tem que ficar aqui, ó. Isso aqui também pode tirar. Vamos liberar agora os dois. É, peraí. Área. É a área 3, né? Área 2 que eles estão. Vou expandir a área 2 aqui, pra eles poderem entrar aqui agora. E vou remover aqui, pra eles não ficarem passando por aqui, ó. Remover a área 2. Aqui, ó. Só o robô vai lá e... E deixa as coisas lá. Que aí eles não precisam passar ali. Eles estão na área 2, né? Então. E tome poluição. A galera fica falando pra eu fazer bomba. Mano, não dá, cara. Eu não tenho recurso. Eu tenho que estabilizar o negócio. Ó o terceirão aí, ó. Leva esse corpo pra lá. Faz favor. Carlos Eduardo fica aí. Aí, carninha de lobo. Ninguém vai comer, não. Que eu quero fazer o esqueminha da pasta de nutriente aqui, ó. Vou até ensinar pra quem não sabe, né? Como fazer. Pra você deixar separadinho pro momento de que... De não ter eletricidade. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Eu acho que essa área aqui, pra aquecer ela, eu preciso de pelo menos uns dois aquecedores. Mais uns dois, né? Então... Deixa eu ver qual é a pronta aqui. Fazer mais um. Eu mandei desligar. Não é pra desligar, não, Zé. Ô, Zé, liga de novo. Isso. É aqui, ó. Construir cópia no U. Eu aperto o B, mania do... Do... Do óxido not included. Mais um aquecedor. Certo? Temperatura aqui dá 13 graus. Aí, agora segura a temperatura melhorzinha, ó. Aí, eu acho que dá pra começar a puxar essa área aqui agora, ó. Se der ruim, eu faço mais um aquecedor. Tá? Eu tenho recurso pra isso. Então, vamos desconstruir aqui agora. Certo? Essa porta aqui, eu tô pensando em tirar. Essa daqui sai fora também. Desconstruir. Deixa o túmulo do Carlos Eduardo aí. Ó, morreu de frio a planta, ó. Ou seja, não aguentou. Mais um aquecedor, então. Tirar a cama do Fábio daqui. Mais dois aquecedores. Temperatura aqui dentro ficou... É, nessa temperatura... Acho que mais um aquecedor só, então, hein. Eu posso até fazer dois e eu deixo um desligado pra quando chegar o friozão mesmo. Né? Porque lá fora tá menos 46. Tem teto aqui, né? Tem teto. Ficou 12 graus aqui dentro, enquanto lá fora é menos 44. O problema é essa porta abrindo e fechando aqui o tempo todo, né? Esse robôzinho passando pra lá e pra cá. Como é que tá a amizade dos dois? 67. Tá subindo. 11 por... É, diminuiu um pouco. Eu preciso de mais interação entre os dois. Tá vendo? Isso aqui eu preciso passar... Vou fazer o seguinte. Preciso de um fio pra cá, né? 20 graus a temperatura. A hidroponia eu não posso reinstalar. Vou tirar essa porta aqui, ó. Na verdade eu não vou tirar. Eu vou não permitir ela mais, porque se eu tirar eu perco o recurso no momento. Então deixa só assim. E aí eu podia ter pra não permitir aqui pra passar alguém específico aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos mover essa cama pra cá. Beleza? Isso aqui pode mover pra cá. Daí a gente vai... Com o aquecedor aqui do lado pra quando eles forem fazer pesquisa, inclusive... Arco recurvo. Fio do diabo. Não dá pra plantar aqui. Energia geotérmica não vai adiantar nada. É, não tem jeito. Pra avançar agora eu preciso da bancada de pesquisa de alta tecnologia. E aí pra ela... Aqui, ó. 250 de aço e 10 componentes. Pra poder continuar avançando. Eles são minhas ou eles não estão indo comer? Temperatura aqui dentro 20 graus. Lá de fora menos 41. É provável que eu precise de mais um aquecedor, tá? Então eu vou deixar ele construído e vou deixar desligado. Pra não faltar quando precisar. Já põe mais um aqui. Certo. Carlos Eduardo, equipa a pistola pra você não ficar com a granada na mão. Beleza. Estamos expandindo. Esse aqui eu já vou... Bom, enquanto eu tiver energia eu posso até deixar ligado, né? Enquanto eu tiver com esses três geradores aqui. Esse aqui também eu tô mantendo ligado. A bateria tá segurando bem. Então tá de boa. Deixar só a Ana acordar agora. Ah, é verdade, né? Esqueci de pôr a cama do Fábio. Eu tirei dali e não coloquei outra. Por enquanto você dorme no chão, viu, Fábio? Se você der sorte... Você vai dividir uma cama com a Ana até o final desse episódio, viu? Como é que tá a porcentagem? 11% ainda. Acho que eu posso tentar uma vez por dia, viu? Mas eu queria pelo menos uns 20%. Deixa a Ana acordar aqui. Boa. Tô esperando ela ir comer. Aqui, ó. Ó, é isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Quando... Porque a pasta de nutrientes você precisa de eletricidade. Aí se der um surto elétrico aqui, né? Uma erupção solar. Esse cara aqui não funciona. E se você não tiver comida pronta, eles vão ficar com fome e vai diminuir o humor dele. Então o que vocês fazem? Você pode chegar aqui, certo? Enquanto ela tiver com a pasta de nutrientes na mão, você recruta ela. Ela vai soltar, certo? Seu colono vai soltar. Aí você seleciona a pasta e bloqueia pra ela não pegar, certo? E aí você solta ela de novo e ela vai fazer outra, tá? E aí você trava ela de novo. E aí você... Aí, ó. Fica recrutando e desrecrutando, ó. Aumentando aqui, ó. Olha lá. 7, 8, 9, 10. Aí vou fazer... Vou fazer... É, deixa a 10 pronta, né? É, deixa a 10 pronta. Pronto. Tá vendo? E deixa bloqueada aqui as 10, ó. Se faltar eletricidade, você libera essas 10 pra eles comerem. Entendeu? O macete? Pra não ficar sem comida numa erupção. Tá. Eu tenho ainda 105. Dá pra fazer mais uma hidroponia? Eu tava pensando já, seriamente... Essa faca aqui é de aço? Dá pra atorar essa faca aí? Não dá não, Ana? Deixa eu ver aqui. O que que tá acontecendo? Ah, tá. Eu tenho que colocar aqui. Fundir arma mais uma. Ah, tá. É porque essa arma aqui específica, ela é... Ela não é biocodificada. Deixa eu colocar aqui, então, ó. Não biocodificada. Granada é proibido, né? Granadas são proibidas. Beleza? Aê, boa, boa, Fábio. Aê, garoto. Mais aço. Temperatura aqui dentro tá muito boa. Essa mesa aqui... Vamos mudar ela. Vou pôr ela aqui, ó. Dá pra pôr ela aqui. Dá até pra pôr a mesa agora, né? Pra eles... Se eu reinstalar esse aquecedor aqui do lado, ele já ilumina a área de pesquisa. Inclusive, eu não tô pesquisando nada. É porque também não tem muita coisa aqui pra fazer, né? Produção de suco turbo. Pronto. Fazer uma cadeirinha. Um banquinho. Putz, vai 25 de aço. Tem 25 de plástico e aço. Vou colocar aqui, ó. Só pra eles pararem de comer sem mesa. Putz, o cara gastando plástico e aço. Pra fazer porta. Só no desafio do gelo marinho mesmo. Não tem jeito. Aí, agora tem mesa pra vocês comerem. Certo? Eles pegam aqui a parte de nutriente. Vem aqui e almoça. Missão falhou. Não ia resgatar ela mesmo. Infelizmente, isso aqui eu não posso tirar daqui. Temperatura externa, menos 33. Eu acho que é a maior temperatura que eu já tive nesse mapa. Dá até pra desabilitar aqui... Alguns desses cabras aqui. Vamos movimentar esse cara. Ó, pegou a parte de nutriente, sentou. Agora sim. Demorou, mas sentaram pra comer. Deixa eu reinstalar esse cabra aqui do lado. Esse aqui tá bem no caminho, né? Fazer mais uma hidroponia aqui, ó. 75. Tem mais carne aqui de lobo. O ideal seria ter mais um funil, né? Pra eu ter outro tipo de comida. Essa hidroponia aqui, eu já vou começar a plantar. Por enquanto, duas tá me alimentando, né? Eu vou plantar a folha de fumo. A luz pega aqui, né? Pega certinho, ó. Certinho. Depois eu posso colocar outra lâmpada dessa aqui, desse lado, ó. E fazer a mesma coisa. Que aí ela pega uma, duas, três, quatro, cinco hidroponia. Vamos ver se é isso mesmo. Pega mais, ó. A área maior dela. Deixa eu colocar aqui já e proibir. Pra eu ter uma ideia aqui do que eu preciso depois. Opa! Comerciante de produtos variados. Vamos lá, Ana. É agora que você vai brilhar. Preciso de material de construção. Vamos ver que eu posso aprontar aqui. Ele sempre tem aço, né? Sempre tem material de construção. No caso aqui, blocos de mármore. Tem madeira. Também tá 1,55 a madeira dele. E o aço tá com 2,46. Vamos vender isso aqui. O ouro não. O que mais que eu posso vender? Vende isso aqui. Nossa, ó. 11 centavos. Eu vou vender o pacote de gênio que eu não vou poder usar agora. Eu vou gastar muito aço até poder usar. E ele vai estragar. Então já vende já. Aço não. Pele de lobo. Pode vender tudo. Componente avançado, não. Componente não. Arroz, 71 centavos. Carne de lobo, 1,29. Olha, um husky, macho e um fêmea. O jogo é filha da mãe, né? Tá querendo me levar pra esse caminho de novo. O husky aguenta até menos 50. O lobo do ártico é melhor, né? Come menos. Tá, vou trocar tudo isso agora por aço, né? Acho que é a melhor escolha. No momento. É, com certeza a aço é a melhor escolha do momento. Só não dá pra ser tudo, né, Marcelo? É o control, né? Que é de 10 em 10. Aqui. Pimba. Menos 255. 259. Volta 1, volta 2. Aí, menos 254. Bora. Só se vive uma vez. Agora, com esse aço em mãos... Planta aí, Aninha. Guarda esse aço aí pra nós. Será que já vale a pena fazer a bancada? Nós estamos trocando olhares aqui, ó. Como é que tá a opinião? Tá subindo. O problema é que ele é feio, né? E ele já tentou ter um romance comigo, já falhou. Ele faz no automático, né? Ó, tá 15%. Acho que eu vou tentar uma vez, ó. Vamos tentar? Ué, não foi? É... Continue. Deu ruim? Ana chamando a atenção para as roupas dele, Ana ignorou o avanço. É. Tem que esperar agora, mais um dia. Mas tá bom. Enquanto ficar assim, tá bom. Né? Acho que 15% dá pra ir tentando uma vez por dia, tranquilo. Eu não sei se é exatamente 24 horas ou se são 12 horas pra tentar de novo. Mas já foi rejeitado duas vezes, ó. Já tá com menos 10, já. O cabra já caiu na frente zone, já. Ah, Fabião. Bom, vamos lá. Já tem que começar a pensar no futuro aqui, né? Eu já tô plantando a folha de fumo. Ela já tá 11% crescida. Uma lâmpada aqui no meio seria... Não, solar não, pô. A tocha não dá, né? A luminária negra, ela vai 20 de aço. O all light seria aqui, ó. Ela vai 5 de aço. Se eu colocar aqui, eu acho que ela já ilumina bem. Eu posso colocar 4 ao invés de pôr uma daquela. Só que aqui não alcança a eletricidade, né? Eu teria que fazer fios pra alcançar aqui. Mas eu posso pôr aqui, por exemplo. Que aí ilumina toda essa área aqui, ó. Aí, ó. Boa. Lá vai o Fabio de novo. Vamos tentar? Não, muito cedo ainda. Ah, não. Você não tem jeito, mano. Uma hora você vai ter que ceder. Como eu já disse, na guerra, urubu vira frango. Olha aí que coisas lindas. Trumbos raros. Onde é que eles estão vindo aqui, ó? Tá. Beleza. Por enquanto, eu acho que não vale a pena eu mexer com eles. Porque a gente tem uma chance deles serem autodomesticados. Tá? Vamos dar um tempo. Deixa eles ficarem por aí. Se nenhum deles for autodomesticado, aí eu tento pegar pra mim. É... Eu preciso de uma bancada... Não tem jeito. Peguei o asso pra isso. Tem que usar, tá? Já vou deixar pronta aqui a minha bancada de fabricação de droga. E a bancada manual. Ou eu faço a elétrica. Manual custa dois componentes. A manual não custa componente, ó. Só perde 50% de velocidade de fabricação. Mas eu não preciso que seja tão rápido. Colocar aqui. E vamos pôr uma lâmpada. Pôr uma lâmpada aqui, ó. Assim. Ninguém vai ser autodomesticado? Me ajuda aí, pô. Ele tem que se separar também, né? Pra eu atiçar eles. Se eles ficarem juntinhos assim... Aí não tem como. Porque aí os dois vêm pra cima. Que bom que eu tenho portas de plastiás. Elas são realmente bem resistentes. Mas eu acho que pra lidar com esses trumbo aqui... Eu vou precisar de uma porta aqui, ó. É tarefas... Aí faz aqui baseado... Pra sempre, certo? Depois eu posso fazer uma bancada de... Psicóide também, né? Pra fazer... Porque essas drogas tem um alto valor de mercado. É, acho que nenhum vai ser autodomesticado, não. Acho que eu vou meter uma porta aqui mesmo, ó. Portinha de aço. Quanto eu tenho? Ah, não pode ser de aço. Não tenho aço. Tem que ser de... Putz, de arenita é sacanagem, né? A porta demora um ano pra abrir e fechar. Vou botar aqui, ó. É o que tem pra hoje, gente. Separaram? É, eles deram uma separada boa. Vou esperar eles dormirem. Que aí eu tenho chance de começar com a granada, né? A granada pode dar um bom dano. Eles têm muita resistência a tudo. Eles têm muita resistência. Aqui embaixo, nas resistências deles, aqui, ó. 60% cortante. 40% contundente. E 30% calor. Muita resistência. Deixa eles dormirem. Dependendo da distância que eles dormirem, eu tento. E aí eu fico... Eu posso ficar alternando entre essa porta e essa porta. Pior que arenita é o pior que tem, né? É o mais fraco. Tudo bem que a velocidade de construção é mais rápida com o arenito, né? Mas... Se falta ele falhar aqui, ó. Não digo nada se ele não falhar. Acho que eu vou até cancelar ele aqui, ó. E vou pegar a Ana pra terminar. Aí. Não, ele vai falhar essa porta aqui. Pronto. Ó, eles estão bem separados, hein? A diferença de força... 225 a porta de arenito. 450. A de aço. A de plástico e aço. É o dobro. Ó, um dormiu. Esperar esse aqui dormir também. Boa, nem pra auto-domesticar, né? Como é que tá isso aqui? 41% já. Eu fiz a elétrica? Ah, não, pô. Cancela. Manual. De aço. Aí, pô. Aí, dormiu. É, Fábio. Equipa granada. Então vamos começar essa brincadeira aqui. Equipou. Agora vem com o pai. Onde é que é essa granada sua? Mais um pra frente. Vamos lá. Taca a granada, meu amigo. E desaparece na neblina. Sai daí. Corre, negada. Bimba. Quanto tirou? Tirou 5%. Corre, vagabundo. Já fica aí pra reparar a porta. Deixa eu equipar de volta o revólver. Pera aí que ele vai bater na porta aqui. Beleza. A porta aguenta bastante. Tira eles o reparo. Onde você vai, Ana? Vai sair não, né? Ah, tá. Beleza. Equipou o revólver. E aí nós vamos agora fazer aquela dancinha do ataque, né? Deixa ele comer primeiro, porque ele tá com fome, o menino. E isso. Vai lá pra cima. Comeu. Come. Aí. E agora eu trago eles pra cá, ó. E aí o trumbo vai vir pra cima. Certo? Eu deixo dar uma rajada e já corro pro outro lado. Uma rajada. Pronto. Chega. Fica aqui já pra reparar a porta. Repara. Porque senão ele derruba mesmo. Pronto. Chama os dois e vamos lá pra cima agora. Pô, mas aí ele vai pelo outro lado. Aí você me sacaneou, né, mano? Pô, você tava desse lado aqui e você foi pro lado pior lado possível. Se eu vier pra cá eu vou acertar meus equipamentos aqui, ó. Tá, então eu vou descer pra cá. Aí, pronto. Resolvido. É o carrossel. Podia acertar um tiro na cabeça, né? Já pra resolver logo. E eles têm mira boa. Entra. Entra que essa porta é lenta. Fechou. Repara. Aí. Rapidinho. Ó a força do bichinho. Demora pra ele aparecer, o sangramento dele ser perigoso. De novo, mesma coisa. Acelerar um pouquinho aqui. Aí, boa. Calma. Uma rajada só da Ana. Pronto. Volta. Não dá pra riscar não, tá? O trumbo, se ele encostar, é morte. Se ele encostar, é GG. É pra reparar aqui, pia. 91%. Eu tirei 9% da vida. Aí, nice. Vamos lá embaixo agora. Acelera. Não. Eita, pomba. Volta. Nossa. Que sorte. Eu passei pelo lado dele. Isso que dá colocar na velocidade máxima, tá vendo? Ainda bem que não gasta recurso pra reparar, né? Certo. É pra vir pra cá, pra cima. Aí, vem pra cá. Acelera. Velocidade normal. Aí, boa. Beleza. Uma rajada, tá bom. É que a arma da Ana tem menos alcance, né? Então é complicado. Mas o revolvão é brabo, tá? No alcance. Nenhum perigo imediato. Beleza. Ele nem atacou a porta. Volta pra cá, pra baixo. Mesma coisa. Um tiro. Calma. Boa. Repara a porta. Meu Deus do céu, mano. O bicho é imortal, essa desgraça. Vamos lá. Uma hora vai rolar aqui, tá? Mano, olha por onde eles foram. É sacanagem ou não é? Fica por aí mesmo, pô. Dá uma rajada e corre. É que eles vão pelo caminho. Oh, sai daí. Putz, quase. Eles vão pelo caminho que é menos custoso, né? Caminho mais barato, que chama. Um episódio inteiro pra matar dois trumos. É pra cá. Aí. Isso. Beleza. Olha, ele vai seguindo, ó. Olha que filha da... Oh, oh. Tá maluco? Ih, pegou meu... Não, peraí, pô. Não mata ele, não. Toma. 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 Deu pra arregaçar, pelo menos? Morte em 22 horas. Se lascou. Aquele abraço. Corre. Fecha a porta. Fechou. Morte em 21 horas. Eu acho que ele não consegue se recuperar, tá? Mas mesmo assim, esse bicho é tão filha da mãe que é capaz dele conseguir se recuperar. Pior que pra eu montar outro mecanoide, agora eu preciso de outra estação, né? E eu fiquei sem aço agora pra isso. É bala. Beleza? Dois. Três. Já tô podendo dar mais tiro, porque eles tão com bem lento agora. Ele tá com 71% de movimento. Fechou. Prioriza. 18 horas. É uma novela matar esses bichos aqui. Cadê o outro? O outro tá aqui, ó. Cegadão. Como é que eles tão de alimentação e descanso? Mano, tem que liberar eles pra eles comerem e dormir. Ele vai morrendo aqui, certo? Depois eu tenho que desmontar ali meu mecanoide pra recuperar um pouco de... Mas o pior não é isso. O pior é que eu preciso do núcleo, né? Você vai morrer, mano. Você vai me pagar. Ele vai se curando dos negócios. É um maldito. Vai, Ana. Sua vez de comer. Limpa a casa. E a Ana saiu. Tá. Aproveita que saiu já, então. E vem pra cá. Que aí a gente força esse bicho a atacar aqui. Calma. Porque eu acho que é a última vinda dele agora. Acho que agora ele não consegue escapar, não. Toma. Não vai. Ele não vai passar. Não vai. Cai. Cai. Droga. Mas agora eu posso fazer isso aqui, ó. Ele tá indo atrás da Ana. Então o Fábio atira. Foi atrás do Fábio. Então a Ana atira. Ô, minha filha. Decide. Aê, boa. Caramba. Esse foi difícil, viu? Agora ele anda e ela atira. Aê. Ufa. Já mata logo. Receba. Nossa, ele tá com 54% de saúde ainda. No tiro na mão é mais rápido. É que no tiro deitado é mais difícil acertar. Olha o tanto de parte que o trumbo destruiu do meu levantador. Ele destruiu 60% do corpo dele. Deixa eu ver com o tiro aqui como é que vai ser. Pertinho, né? Olha. Velocidade. É bala no vagabundo. Morreu. Morreu de dor. Pronto. Ana, já resolve aqui. Rapaz, esse deu trabalho, viu? Certo. Aí, beleza. Deu 70 só de pele. Tarefa. Fazer um casaco. Hum, precisa de 80? Aí trolou. Aí trolou. Vou ter que matar o outro. E lá vamos nós, né? Como é que eles estão aqui de descanso? Deixa ele descansar mais um dia. Ele não vai embora agora. A alimentação dele, ó. Dormiu. Ele vai começar a ficar faminto agora. Se eu for ligeiro, eu consigo esperar ele sair do mapa. E aí eu consigo atirar nele que ele não entre em vingança. Porque ele vai estar fugindo. Mas é bem arriscado. 3.2 de alimentação. Fábio. Atiça ele lá. Equipa a granada. Vai lá, meu filho. Confio em você. Homem. Se alimenta, já que você está querendo se alimentar. E vem aqui. De novo, mesmo esquema. Começa com a granada. Se a gente der sorte, a gente consegue limitar o movimento dele. Mas é muito difícil. Taca a granada e vaza. Tchau. Aquele abraço. Ó, atirou bastante. 11%. Aí eu gostei. Será que eu consigo tacar mais uma granada e correr? Tipo aqui assim, ó. Ah, não deu tempo. Droga. Ó, 11% é muita coisa, tá? Vai dormir. Ele não vai quebrar a porta, não. Não consegue. Ó, Moisés. Mas 11% foi bonito. Pior que ele fica soltando sangue no chão, mas ele não está sangrando, né? Não tem sangramento. Ó, já se recuperou, já. 1% ele já recuperou. Repara a porta. Acho que eu vou tentar ficar com a granada, viu? É que difícil é acertar, né? Não dá, não. Com a granada não dá, não. Pode equipar o revolver de novo. E vamos para o próximo trumbo. E lá vamos nós para a novela, né? Vou acelerar aqui. Tá, vou começar chamando ele aqui para cima. Espero que ele venha por baixo. Não, veio por cima. Não, veio por baixo. Uma rajada só. Vem para cá. Outra rajada aqui. Ué, não vai vir não? Beleza. Ele não vai quebrar a porta em uma vez só, não. Aí, boa. Estou fazendo um pouco mais rápido. Não sei se vocês perceberam. Eu estou agilizando aqui a coisa. Eu acertei alguma parte boa dele, ó. Porque ele ficou bem lento. Ó, o movimento dele caiu para 77%. Acho que agora ficou mais fácil, né? Dá para caitar, eu acho. Dá para caitar. Agora ele vai indo embora. Está indo embora. Ah, peguei, malandro. Nossa, ainda bem que eu consegui limitar a velocidade dele. Aqui, ó. Morra. Vem para cá e bala. Mano, você não vai conseguir fugir. Impossível. Porra. Fiquei com medo agora. Essa foi mais fácil. Deixa eu priorizar com a Ana aqui, ó. Desquartejamento. O que é isso que ficou aqui no chão? Ó, Fábio. Pega a carne seca ali, pô. Deu bom, hein? Aí eu gostei, pô. Agora, agora... Agora sim. Missão disponível. Abrigo para nobres. Mais dois de favor real. Sete dias. Nem ferrando. E acima de 25... Ah, tchau para vocês. Não vai me atrapalhar aqui, não. Bom, agora eu posso fazer uma tarefa aqui. Um casaco de pele de trumbo. Que é muito, muito OP. Já está marcado para fazer, né? Ana, você que é a fabricadora, só vai. É, ela está meio zoada. Deixa eu aumentar o humor dela. Deixa ela fazer outras coisas. Aí, ó. Terminar o episódio fazendo esse casaco. Boa, garota. Ela não vai conseguir terminar hoje ainda. Espero que não veio um ataque, né? Porque não veio também. Nesse episódio não veio ataque, né? Ou veio, não lembro. Veio, veio sim. Será que ela vai conseguir hoje? Cadê? Fez? Aqui, ó. Fez um bom. Tá. Então, itens. O dela é de lã de ovelha normal. Mas agora ela vai equipar esse brabo aqui, ó. Forçar e vestir. E ele troca por esse aqui, ó. Que é melhor. Aí, menos 54 ele aguenta agora. Certo? E? Entramos numa nova era. A era agora das roupas novas. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Perdi meu mecanoide. Mas tá bom. Valeu. Falou. Tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho